A Prefeitura de Araguaína publicou no Diário Oficial de número 2400, na última sexta-feira, o Decreto de número 77-2021, que estabelece ponto facultativo nos órgãos públicos municipais e entidades vinculadas à administração pública do município, durante os dias 4 e 11 de outubro. As duas segundas-feiras antecedem os feriados de aniversário da criação do Tocantins, dia 5 de outubro, e de Nossa Senhora Aparecida, quando também é comemorado o Dia das Crianças, 12 de outubro. O ponto facultativo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que continuarão funcionando normalmente, como os atendimentos na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e do Hospital Municipal de Campânia. Durante o ponto facultativo, a vacinação contra a Covid-19 será oferecida das 8 às 13 horas, no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago, e nas 19 unidades básicas do município. A aplicação da terceira dose está sendo realizada apenas no Ginásio. A UBS José de Souza Rezende, no setor Alto Bonito, de atendimento exclusivo para pacientes com suspeitas de Covid-19, seguirá atendendo nos dias de ponto facultativo, também das 8 às 13 horas. Casos graves serão direcionados ao Hospital Municipal de Campânia, no Jardim das Flores, No dia 5 de outubro de 1988, juntamente com a criação da Constituição Federal de 1988, o então norte do estado de Goiás foi emancipado, tornando-se o estado do Tocantins, que passou a fazer parte da região norte do Brasil. Este ano, o estado mais novo do território nacional completa 33 anos. A UBS José de Souza Rezende, no Jardim das Flores,